Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe Quatro versus tropa No pré-secial O 4x4, cadê o Dan? O Dan postou o Dan? 4x4, tropa versus B4 tem, porra Mas tem outro? B4 versus Alain Mas é qual que vocês querem com a cesta, mano? Porra, aí é foda Eu não sei Foda que vocês bagunçam, mano Eu tava vendo aqui B4 versus tropa Aí já quer B4 versus Medellin Aí B4 versus VK Vocês tem que decidir suas vidas, rebanho de otário Aqui, ó É qual? Esse aqui? É esse primeiro aqui, tropa? É esse aqui? Esse primeiro? É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui? Segundo Raphs, Lucy, Moreno e Macro Dylan, Moraes, PHX E Altinho Quando rolou ali a live e tal Tinha umas mudanças aí na Alain Mas uma equipe aí que deu um trabalhinho E vai dar pra equipe da B4 Vai, vai dar o caneco Com certeza, vai dar o caneco Ô Lu, aqui a pegada é outra, tá? É presencial, não tem como Produção Ah, eu tenho isso também, né? É presencial, não é o Alain, não Tudo muda, né? Tudo muda Não, isso aqui é uma preparação pro quê? Alguém vai entrar Ih, o Macro Ih, rapaz, já botou o Macro aqui já O Macro X já, ó Já tá o nome, já Já foi, já Já foi anunciado Não podemos falar É o aquecimento, galera Se você gosta de presencial, teremos Vamos descobrir aí, também Isso aqui é só o primeiro Produção que lute Que lute Desculpe como é que o Macro vai Vai se sair aí na sua nova line, né, Samu? É, mas Ih, ó, tem um detalhe importante, viu, galera Todo mundo camperando, jogando safe Eles querem atrasar um evento É, todo mundo já sabia Mas ele tava usando Misterioso ainda Não foi, ou não? Ó o Dillon, tá, viado Dentro do gás, ó o Dillon Dentro do gás Rafa já foi pagado, caralho Eita Vamos lá, ó Derrubou primeiro Já caiu o Dillon Meu Deus do céu O Dillon levou Foi dois, filho Ah, não, mano Já era Esse aqui é presencial, né, tropa? Nem comemoraram Ó o Dillon O bicho é bonitão, viu, menino? Olha isso Parece um porquinho da Índia Ó o Macro aqui É presencial o Rafa aqui, né? Feio não, menino Zero pra bastardos, galera Ó o Macro aqui Inverte aí, produção Sacanagem Inverte Brincadeira, galera E ó, vou falar pra você, viu Galera Vamos embora Vem pra Boia Assis de onde você quiser Pessoal, lembrando que Teremos transmissão só na Boia Daqui a pouco E vamos falar da nossa Rafa do PC Gamer Lu, quanto que é a Rafa? Trinta Dezão Dezão Dezão, PC Gamer Vai cadar a grana pra galera Aí pra ONGs Depois a gente pode falar Do trabalho das ONGs Que serão beneficiadas Pela A nossa Rafa Pessoal, Rafa do PC Gamer Tem dezão E quer colaborar Pra fortalecer Já sabe Bora, time freio da porra Joga E sabe se você não ganha Seu PC Gamer E vem jogar o NFA É isso E dá pra jogar Dá pra jogar e fazer live Se você quiser Opa, com certeza Bora lá, galera Já sabíamos o segundo round Um pouco Um pouco bem cadenciado Na verdade Vamos embora E é claro que tem algumas coisas Que não são permitidas Aqui no Quad X4 Né, Samuca Como por exemplo Carapina Double Vecta Double Vecta Não, pessoal Vou falar Esse pessoal acostumou DJ Ives espancando Seu Paz Samuca Ô, moça Que é brincadeira bista Pra ficar comendo Essas coisas aí Padrãozinho Padrãozinho E sempre fechando, galera Lembrando, pessoal Mais uma vez Teremos outros cast Passar alguns detalhes Eu confesso Estou um pouco nervoso Mas vamos embora, viu Lu Primeira vez que eu vejo Samuca nervoso É Não, nem Não, é nervoso É aquela ansiedade Ansiedade Não dava pouco aqui, não Apertado Macro Vamos embora Passou colocar aqui, mano Tem que ser sim Olha que time de freio Esse cara Todo mundo dá live No chicletinho Ai, ai, ai Presencial É isso Ave Maria Olha que trocação Caralho Parece no LBFF Viado Final de safe LBFF Oito caras vivos Quatro de cada time Olha que trocação SR7 Granada e as desgraças Olha lá Mas olha o macro Olha isso Quem vai levar o melhor Tudo com o Elton Elton derrubou Levou Um abraço Nossa Crem deus Pai Esse raço é feio Esse raço sabe ser feio Mano, mano Eu precisava muito Jogar um Eu não sou do competitivo Meu Deus Mano, eu precisava muito Jogar um presencial Puta que o pariu Olha como é que esses caras Jogam igual uns doentes Viado Vai assistir o de hoje Vai assistir isso aqui Eu vou assistir isso aqui Aí eu assisto o futebol da Laude Depois eu assisto o outro Fechou? Vai dar certo em um tempo Toma Toma Receba Pula nele Pula nele Pula nele Aí, toma Toma Aí Vai, vai, Raphs Vai, Raphs Entregador de paçoca Esse Raphs gosta de entregar Toda paçoca, mano Ó Dois a um, hein Cadê o moreno que grita, mano Fala muitas coisas, mano Ele oprime com a beleza dele Cadê? Todo mundo Olha, Tamar Chiclete 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 Ô Lu O chiclete é É charme É farpa não Como chama? É deboche Tá no chão Tá de volta A partida Ai, ai, ai Vila o rabo da porta Toma Toma também Fidon Egon Vai caindo 3x3 Pulou Caiu um 3x2 Mano, o time do Eltin Tá muito bom, viado Se eles perderem Mas o time do DK Também tá muito bom, mano Só tem um rastro Que entrega a paçoca 2x2, mano É, isso aí, moreno Porra, levanta, porra Mostra sua cara pra eles Pra eles terem medo, porra Porra, moreno Vamos, né Cadê você, cara? Temos um presencial Exato Na primeira partida Tava ali Mas que é uma partida Mais cadenciada Agora já tô soltando Farpando Do jeito que a gente gosta É isso Vamos lá, galera Terceiro round Começarem a andar na partida Porque ninguém merece Ficar vendo lobby Os jogadores parados Comprando arma, né Todos os jogadores Que isso é presencial Isso é doutrina challenge Muito obrigado Toma Toma Já tá liderando É, menino Não tá jogando bem 4x2 de novo Toma Garante mais um abate Tudo com o Elton Nossa senhora Ó, ó Instaplay Ó o Marco Instaplay 3x1 agora Garante o abate Elton vai ser engolido Não, não, não Caralho Olha esse Moreno Rapaz Levanta, Moreno Senta nele Quica nele O homem tá meio Violento Ó o Dila Ó o Dila Bora, Dila Bota sua voz de trovão Pra ele Quem é o Moraes Quem é o PHX Acho que o PHX é esse aqui E o Moraes é o cara do canto Eu acho Eu sigo os dois Na rede social Mas ninguém posta foto Como é que eu vou saber Quem é quem É isso mesmo, né Eu sou o melhor do mundo Ó Caralho Caralho 5x1 pra bastardo Já, véi Time do Elton Moreno Moreno Dos presencial Respeito o Moreno, tá Respeito o Moreno Que é do presencial Não treme nunca Moreno presencial Amassa Posso pegar o termômetro Galera? Pode Galera Tô com Galera Galera Ó Tira o aparelho Tô só acostumando Falar ainda Tô só sorrindo Pra todas as câmeras E todos os lugares Ô Lu O pessoal tá juntando Vou só Manda um eu vou Quem vai comprar rifa de dezão Boa, boa Pra rifa do PC Rifa beneficente Boa Rifa do PC Gamer, galera Dez reais Manda um eu vou Pra quem vai comprar aí Quero só ver Quem vai comprar a rifa aí Rifa Gamer Dez prata, galera Dez mango Vai, véi Boa, eu tinha amassu 3x2, hein 2x2 2x2 Fudeu Vai derrubar Ih, não 3x2 2x1 Rafizada Ó Do entregue E paçoca Do entregue E paçoca Pulou Jogou muito, mano Mano, jogou muito Mano, eu tenho que ter Essas malícias Ó, presta atenção Contra uma malícia Que muita gente Que tá na live Não tem, tá ligado Muita gente Que tá na live Não tem Presta atenção Ele sabe que o Dylan Tá aqui E ele sabe que o Elton Tá lá Tá ligado Ó o que ele faz Ele olha Observa Ele vê um gelo ali Tá ligado Ele não vai abrir Pra esquerda do cara Ele abre Pro gelo Porque se ele derrubar o cara Ele tacou E do outro, mano É uma malícia Que eu só aprendo Se eu ficar vendo Tá ligado Malícia é muito grande, véi Quem não tem Mano, para, mano Para Poucos tem Sei, poucos Perdeu, perdeu Mas jogou muito Perdeu, mas jogou muito Mano X1, alguma coisa Que treme igual Uma vara verde Filá da puta Aí, atrás aí Todo mundo é bom Todo mundo é bom Na cabeça Todo mundo é bom Parece aquela ideia Do Cristiano Ronaldo Eu posso não ser o melhor Mas na minha cabeça Eu sempre vou ser o melhor Só que o Cristiano Ronaldo Tem um milhão de bola de ouro Tá ligado Você, desgraça Você não tem nada E você é ruim Você não é bom E o Cristiano Ronaldo é bom Então, pelo amor de Deus Seus botecos da Garena Eu acho que é Porque eles ainda estão atrás Então, eles estão Com medo de farpar Né? Né? Tem que ir Ah, mano Eita, desgraça Mano, esse Lúcio tem a mira mesmo Viado, o Lúcio tem a mira mesmo Viado Esse Lúcio é o capeta, mano Mano, o Lúcio tem a mira Viado Só que ele treme pra mim, mano Artista Vi de uma ego Quando chega na live dele Mostra só metade da cara Esse filha da puta Já era Já era Já era Já era 7x2, mano Muito fácil, véi Muito fácil Mano, cadê, mano? O microfone não ia escutar Os caras estão falando Viado Cadê, véi? Cadê, véi? Que isso? Ele vai mostrar o anel da SESA 5 Não acredito Liga a calda dos caras Pra gente ouvir, mano O de hoje tem? Pô, o de hoje tá melhor então Mas eu comecei a assistir o AX Terminar isso aqui Doutrina Challenge Genérico, rapaz Genérico? Como assim, no sentido? Eita, Rafa Esse entregador de paçoca Da desgraça Caiu, derrubou um desse também 3x2, 2x2 Lá vai, Dila Dila Salvo Nossa senhora Toma Recebeu Pula aí Pula na SESA Já é boa Olha o Dila Olha o Dila onde fica Viado Deus tem de misericórdia Eita Eita PHX amassou Viado Não conseguiu subir Deu ruim Ficou só o Lúcio Vieram Vieram Meio bom Os homens vieram loucos agora, hein Lúcio Mostra a mira Mostrou A mira Botou a cabeça Na mira Do Dila Caralho Olha lá Olha o Eltin Administra o jogo Viu o Eltin falando Esse Eltin é uma lenda Né, rapaz Administra, time E vai mandando A sua torcida Vai selecionar Alguns Bons Tuitados As boas As boas As quentes As quentes Ô Lu Pera aí Pera aí Já te chamo Lu Que tá rolando Moreno Olha o flanco Do macro Olha o macro Moreno caiu Com o cocô Ih, rapaz A live veio boa agora, hein Eles relogou Eles relogou Quando reloga é uma desgraça Olha, velho Olha, rapaz 3x3, ó Nossa senhora Rafa, essa lenda, mano Toma, toma 3x1 Vai, Altin Levou um É o Tim Que isso? Como assim? Que sentido? Da tia? Do cara? E o Elton O Elton Acho que de hoje Ele e o Moreno Lucy, Lucy, Lucy Rafa está no chão Será que vem a live Pra se recuperar Moraes Mandou um belo Dundano 140 HP Não Eu falo Não consegue Se eliminar Mas conseguiu Bora lá Pega x Macro cai A live está diferenciada Toma 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 Pinadeira Avemarilus Aí você foi de bocão Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Oh, dançou Oh 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 Oh, rapaz Ah, pois é o Tim, rapaz Viu? Vai deixar Vai deixar a Moreno Vai deixar a Moreno Toma, bicho Morreu Já era o Moraes Se fodeu Cara, estão jogando muito Agora a live Tá tudo igual Simbora, simbora Lucy, Moreno e Mora E Rafa Contra a Elton Só que o PHX quase caiu Vai ser engolido Meu amigo Já era Ih, rapaz Eita, Elton Tomou no caneco Já era 3x2 Mano, peraí Deixa eu tirar uma coçada aqui Ó, tá farpando o macro Só tem um abate, macro Só tem um abate Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Um abate, ó lá, ó lá 5 centímetros Mole é 5 centímetros Mas dura é 20 Ó lá Toma, tomou Oxi Ai, ai, ai Derrubou o cara Ficou parado Amém Muito obrigado Que susto Vem a live Moreno, Lucy, Caio Moreno, tudo com você Quartizou Vai cair Moreno derrubou Corra, pô, Moreno 4x2 Farpa neles Coisa linda Confiança por um momento Eu falei Deu ruim pro Elton Deu ruim Ô, Luz Sabe o que a gente pode falar Pra galera também Sobre o evento, pessoal Estamos obviamente Todos precavidos Com os exames Com certeza 10, 10 voltando Não, aí é 40 Aqui é 20, 20 voltando Torar direitinho Eu acho que até um pouco mais Eu acho Ó, derrubou o Dylan já Já tomou no caneco O Dylan entregou a paçoca O Dylan vai confirmar O Dylan vai confirmar O Abate Porque não tem como salvar não Aquele pixel insano É, eu quero morrer É Se ficou vermelho Atira Exato E só lembrando Ressaltando aqui Foi todo um testado Pra tá aqui Tá, fiquem tranquilos Seguimos os protocolos Certo Ih, ficou só o Dylan agora Ah, era 4x3 Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Meu Deus, mano Ah, era Vai mais um 3x2 2x2, ó Macro tá fudido Tá, tá os dois fudidos Tá os dois fudidos Já era Quem tá com um abate, mano? Cara, o Macro tá com um abate só, mano O Raphs tá com dois, mano Entrega na paçoca Ó, mandou uma farpinha Aprovado Tá movimentado também Vai salvar Nossa 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 Mano, jogou muito, miado Jogou muito O PHX ficou miado, tá? Olha o PHX, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Brinca com perigo Cara, ele amassou agora, fi Caralho, ele amassou agora, fi Caralho, rapaz Derrubou dois já Toma Eita porra O atropelo da live 6x3 Tem o ponto da partida Match points ao cão Vai pra terceira Começamos Não sei de onde você é Mas brilhou com 10 rifas 10 chances de ganhar o computador gamer EPC gamer Caiu de novo Caiu moreno agora Já era Ah não, tá 3x3 Já era 6x4 6x4 Ué, tá comemorando o quê? 6x4 Tinha comemorado se fosse um 6x6, mano Se chegar Não sei não Difícil Mas possível Gostei de Mano Então já sabe Ah sim, é, realmente Bora lá Elton Vão flanqueando Pela cerquinha Da alegria Tomou um bom dano Parece que Elton vai pagar do caralho Belo de um capo, hein Elton Pelo amor de Deus 9 abates Destaque dessa segunda partida 7x7 E do outro lado Lucy se destacando também E todo mundo abastado Com 3 abates Sem curioso Vamos lá Elton volta Tomar um daninho Vai se curando Jodores podem fechar Essa segunda partida E jogar pra terceira E vamos lá Lembrando que teremos Próximo confronto Bastardos e Medellin Que vai dar ruim isso aí, tá? Medellin aí Brincou com o perigo aí Primeira vez que eu vou ver A Medellin jogar em um 4x4 É a Medellin de 4x4 Que tirou os times aí De uns campeonatos Viu, Lourdes? Ah, é? E deu ruim, tá? Galera, não gostou muito não Bora lá, galera Se bora, Lucy Segue mandando tirambaço Vamos embora, galera A live contra Bastardos Moraes pulou Avançou Por enquanto ninguém cai Que demora, hein? Catu é sempre assim Mais cadenciado mesmo É muita casinha também Muita casinha Toda vez eu não sei Se eu já entrei na casinha Se eu já lutei ali Tudo legal Eu não entro Eu sou bem surdo Eu sou melhor, rapaz Falei bem isso Da desgraça Olha a mão ali do Lúcio Acabou de esfalcar o time dele Cuidado, né? Perdeu a mão, Lúcio Essa mão aí Vai, ó Quatro Deu pra ver o dedão torto aqui, ó Se tivesse o dedinho Eu ia aplicar Ia ter por isso Olha, rapaz Rafis do céu Foi pra cima Galera do chat tá maluca Galera tá uma delícia Vai, loucura Vai, loucura Coisa linda Vamos lá, galera Seguindo aqui Macro na tela Lúcio Moreno Rafis Vamos lá, galera Bom demais Seis a cinco Tudo ou nada, Lu? Tudo ou nada pra live agora Exatamente Eu achei que ia ser difícil aí Pra equipe da Bastardos Chegar no empate aí Pra decidir Chegar a seis a seis E vai dar ruim, hein? É, uma equipe diferenciada aí Tá chegando junto Quem sabe não faz agora O pontinho do empate Pra ficar mais emocionante ainda Nessa momento É, minha querida Porque eu vou falar pra você, viu? Que coisa linda que tá isso aqui Eu vejo tá bonito, né? Tá bonito É, a produção caprichou Camadinho Comidinha gostosa Você viu? Tá tratando a gente bem, hein? Jogadores estão alimentados Mimados Ouvi falar até que vai ter massagem No final da partida Não, é possível É, fisioterapia também Pra evitar Como chama? Não, é possível Você tá de brincadeira Que dá uma bugada Tem dinite? A outra Tem um nome meio chique Não sei Lesão Os caras freão, viado Os caras tão com medo De perder essa partida Vé, olha Freio, freio, freio Elton, Elton na tela O destaque da live Moraes brilhando também O Dylan tá um pouquinho apagado E do outro lado Lucy e Raphis Raphis com os quatro abates Já colou no set Lelé, lesão de esforço repetitivo Lelé É brincadeira Muito obrigado Eita, moreno Pegou a paçoca Lucy, caiu Passou o quito Eita Vai mentir Que eles vão perder ainda Raphis Ai meu Deus O seu PHX tudo com você Eu não acredito não Estava 4x2 Virou 2x1 Macro e Raphis Contra PHX Derrubou o primeiro Derrubou Vai levar Meu Deus 4x2 Os caras conseguiam Per... Mano 4x2 Os caras conseguiam Perder ainda Eita, viado Meu Deus Véi Não tem condição Véi Não tem condição Meu Senhor Do céu Mano Meu Deus 6x6 A bastardos busca Lu do céu Meu Deus do céu O que que aconteceu com ela Ele tava 6x3 Lu Olha, Samucão Foi insano Esse final aí Nos... Nosso projeto E passou cada Viano Tem a rifa também Tem um monte de mensagem Tem um monte Tem também A hashtag Me doutrina Não que somente não coloca O camp aí do Samuca Nos trending Nos trending topics Vou ler um salve pra galera aqui Trends topics Olha, esse cara vai segurar Até o final Vai segurar até o final Vai segurar até o final da safe E já é certo Isso, isso Galera, já sabe Frão, beijo Obrigado Maravilhosa Sempre fortalecendo a gente Aqui nos bastidores Aí já era Cai o Lucy Vai entregar pra Soga de novo Será Vai entregar pra Soga de novo, será? Ai, ai, ai Doutrina Challenge É isso Lucy é a virada Raf está empolgado Elton quer levar a partida Pra levar pra terceira partida também É o bandeirão Bandeirão Um abraço Elton Correu Avançou É o bonde Todo mundo no chiclete Foram pela direita É o bonde mesmo Eita Não tem como trocar não Será que cai Moreno De lá no chão Já caiu mais um Macro Vai levar um abraço Leva a partida Altim Faz a farpa Comemora Eu pensei que ia perder Porra Ai, MD3 Você quer MD5, mano Que é o time de hoje Hoje é eu, o Léo O Mito e mais um, mano Toma O Elton botou a capa Pra cantar aí Foi do macro Ai, ai, ai Tá, não Foi agora Pra gente ver a partida Olha, meu Como é que o Elton Conseguiu passar aqui Se fudeu Ó, mandou o bandeirão Olha esse cara Olha, rapaz Olha só na cara 3x3 Time da Já era Já era Já era Bastardos Garante Primeiro round Dessa terceira partida Comemora de leve O Moreno Bate uma palminha E o Elton Ih, rapaz Vai ser printado Cuidado aí, rapaz Barriguinha Eu não posso falar muito não Derrubou primeiro O Elton Cai E a Bastardos Voltou com o pé direito Meu camarada Vai pra cima Que eu quero ver Eita, Moreninho 2x2 2x1 Gila sozinho agora Vai salvar não Vai finalizar o Moreno 3x1 agora Que salvar o Lucy Macro se recuperando Sabem que estão na vantagem numérica E pode ser Bastardos aí Pra garantir Esse Abate No Eita Porra Que isso Vai Eiii Iiii Iiii E aí Sem gelinho Realmente ali Ficou no pixel Pro capa Não tem como De graça O Dilan Mandou logo aquele Dilan Massuvia O capa vermelhinho Mas não mudou nada Já tem cover O Dilan já foi Explotado Vem Engalem com a pipoca Ei, morreu Cara, a Dilan jogou muito Dilan jogou muito, hein Também tô gostando Tô gostando de ver Um entrosamento Com a equipe nova também Samucão Eu acho que eles treinaram muito Lu Com certeza O Antônio liguei Ele falou assim Samucão, não vai dar pro Lucy não As magoinhas ficam na bala Tinha gazu no cinema Comendo pipoca, Lu Acho que já Quem nunca Quem nunca F Samucão Pode subir no chat aí, galera Chinela cantou aqui Vamos lá, galera Com o Moreno na tela Lucy Raffens Macro Essa galera aí Que tá sempre doutrinando Vamos lá, galera Doutrina aí Vem pra Booyah Que hoje teremos mais Cinco partidas ainda Meu Deus do céu Pega a X Foi pra cima Moraes Corre 4x2 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 Meu Deus, mano 2x1, véi Vão perder outro 4x2 Quem tá no gás Quem tá no gás Meu Deus do céu Dilan Nossa Senhora Olha o HP dele Meu Deus Meu Deus do céu Nossa Senhora Achei que tinha caído Seu bocão O macro sabe Sigo tossindo Nossa, Dilan Tomou hit do gás de novo Tá se curando Vai pra cima Senhor no aloque É ele contra o macro Vai pra cima Será que leva macro? Perder de novo 4x2 De novo Marrento Marrento, menino Marrento Chicletinho É marrento Você lembrou Essa é a palavra Marrentinho E a esperança Um abraço pra ele Vamos lá, galera Macro Na tela Avança O doutrinador Por enquanto jogando muito bem 7 abates 7 abates pra ele Lúcio Tá jogando muito Só que o Lúcio já derruba 2 Abastados Vem o Ih, rapaz Caralho Vem o Lúcio Abastado agora, hein 4x0 É 3x0 É 4x0 aí 4x0 Uá Que porra é essa, mano 4x0 4x0 já 3x3 Nossa senhora Salvou 3x1 5x0 5x0 Puta que pariu, mano Lúcio Amassúvia Rapaz Ó, ó Ó, ó O moreno Tá tremendo 1x1 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 Moreno Moreno contra a Dylan É agora Tudo ou nada pra live Tudo ou nada Vai salvar Vai salvar Um salvando Cada um Salva o seu aí Que eu salvo o meu Olha o pezinho Olha o pezinho Pulou Entrou contra o Moreno Que é Ave Maria Moreno Me doutrina Seu maravilhoso Olô Olha isso, rapaz 7x0 Será, mano? Meu Deus Que coisa ridícula, mano Ó, derrubaram o primeiro Caio 1x3 Assumeado Ah, pronto Macro e Raphis 3x2 Moraes, Moraes Tudo com você, meu camarada Não, você não Você se curou Tô com o pão Tô nervoso Macro e Raphis Crente deus, pai Não mata o cara não Porra aí De zero ia ser fora Os cara nem comemora Vai comemorar pra aqui Vai perder agora Por causa do vídeo, ó O Lúcio falou Calma aí Vocês são melhor que ele Tá 6x1 pra nós Ganhamos já Ganhamos Zarakão da Cal Falou Curio Curio Não esperava A live Depois de levar a segunda partida Dá uma Digamos assim Uma desandada Na terceira decisiva, né Porque começar com vitória É bom demais, né Vamos lá, galera Lúcio Na tela O destaque O Macro tá amassando Rafa só o suco de novo, ó Nossa, mano O Lúcio vai derrubar ainda, ó Crem deus, pai, mano Lúcio deu delay de queda E as porra Ninguém fez nada Já era, filho Já era, filho Já era Vai morrer o homem, mano A pipoquinha deu ruim Deixa neles, produção Ficou até nervosa Ficou até a próxima